Esquiazão, um fracassado Tá bem, tá bem Eu vou contar a história de como eu e Esquiazão nos conhecemos Bom, foi assim Faz louco Com o senhor louco Vou fazer os alunos aparecerem em 3, 2, 1 Como você fez isso? Sei lá, gostei de você Oi, aquele agra tá ali, ó Será que você passou de ano? Que tal comemorar Se apresentando pra queira a garota que você gosta Ô, oi Rápido de ano, rápido de ano O que é isso? É, não foi dessa vez, amigão E essa é a história do meu bom e velho amigo Esquiazão Ó, não aguento ficar sozinho mais Opa, eu quero E aí E aí E aí E aí E aí E aí